Eu e a minha filhinha, minha filhinha, minha filhinha querida aqui do meu coração, né? Aqui minha filhinha, querida do meu coração, nós vamos experimentar aqui, ó, o Doritos. Rote, rote, rote. O novo que saiu. Que é super pecante, viu? Vamos experimentar eu e ela pra ver o que que vai acontecer. Eu não tô pronta, não tô pronta. Como não tá pronta? Não, tem que tá pronta, ué. Ó, vamos abrir aqui. Não, cadê? Cadê o Tazo? Tomamos zero, leia dois, leia você. Tá, aqui atrás fala. É para aqueles que querem sair do óbvio, que buscam sempre desafiar a lógica do senso comum. E se você é um desses que nem sempre quer fazer sentido, você é um dos nossos. Não, tá, tu quer abrir ou tu quer que eu abro? Ah, porque eu... Porque eu não vou encher na minha cara. Quem vai ser o primeiro a experimentar? Esse aqui que é o super... Ah, é, porque eu... Porque você tá mais acostumado. Vamos ver como é que é a cara dele. Olha, aparentemente... Ó, pra quem tá olhando, ele tem uma corzinha assim, ó, mas... Eu tô vendo uns coisinhas vermelhos. Tu tá vendo? Vamos ver então. Não tá vendo uns pozinhos aqui? Não, pra mim parece pimenta calabresa. Isso aqui pra mim parece pimenta calabresa. Tá, vai logo. Você que tá mais acostumado, eu acho que pra ti talvez seja mais fraco. Tá, vai só comer e não vai falar nada. É picante? É picante? É picante! Imagina, nem vai ser picante. Mas eu tô acostumada com o bebimento. Agora vamos dar pra alguém que diz que acha... Acha que tá com... Vai ver. É uma luta. Agora olha pra câmera. Eu tenho que botar tudo na boca? Lógico. Senão como é que vai transparecer pro sofrimento aqui? Só. Vamos lá. O que que houve? O que que houve? Abre a água. Mas eu tô. Vem. É jardim na câmera. Arde. Arde o quê? Sabe que a água é toda rara demais. Tem um negócio de limão. Deixa eu ver isso. Aqui fala. Salgadinho de milho sabor limão picante. Aí eu rasguei e comi um... Foi um pouco até que eu tô aqui bonitinho. Tá isso aqui. Até amanhã. Tem um pouco de gosto de limão. Né? Tem. Tem um pouco de gosto de limão, né? Já lasso pra brincar. Vou ver se eu amo. Picante. Já quem gosta de picante é bom. Hum. Aprovado. Tem um pouco de gosto de limão. 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 Obrigado.